Os catequistas da Crisma, por favor, venha aqui à frente. Os catequistas. Então veja, esses catequistas, todos eles, eles têm a própria família, têm o próprio trabalho, têm a sua vida, os seus problemas, e todos eles encontraram tempo para servir a Deus, para ajudar o outro da Crisma. Então que Deus abençoe, recompense vocês pela perseverança, essa dedicação. E todos nós sabemos, quando a gente trabalha para Deus, é a gente que sai ganhando. Então que Deus abençoe, cada um recompense esse trabalho que estão fazendo. Dê uma salva de palmas para os catequistas. E agora os crismados, né, vocês agora, que vão ser os catequistas, que vão... Fora aqueles que vão ser padres, tem uns dez aí que eu ouvi dizer que vão ser padres, não é? E então... Freira também, é? Mas eu não sabia. Então que Deus coloque, se Deus colocar no seu coração, não tenha medo de dizer sim a Deus. Quem vai se casar, que peça a Deus você formar uma família sântica. Que você faça uma família mesmo de Deus. Não uma família qualquer. Não uma família... Mas uma família de Deus. Coloque-se no seu coração, você que vai se casar um dia, que a sua família seja um lugar abençoado. Que Deus esteja lá dentro, sempre na sua casa. Que você, marido e mulher, reforme mesmo uma igreja doméstica. Seja um lugar santo, a casa, a família que vocês vão constituir. Então queremos agora colocar tudo isso nas mãos da Mãe de Jesus, que é a Mãe nossa também. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois nós, entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Orai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no reino de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor. Ele está na terra. Abençoe-nos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Abençoe-nos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoe-nos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-nos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoe-nos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoe-nos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoe-nos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoe-nos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoe-nos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Nossa Senhora! A gente foi a verdade para tirar as corpos. Ei! Que solta Jerusalém Sentindo-se ao docear A nova luz é feia Na minha alma dos sanguíntios Ensinaram a cariça Nossa, 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 nossa Minha alma dos sanguíntios A gente precisa ser real A gente precisa ser real Crismandos, presta atenção Crismandos Crismandos Olha só Por comunidade organizada O bispo vai falar de outro voto Então, junta a comunidade Melhor se a gente for chamando São João E a comunidade de São João Para tirar a corpos e o bispo Vamos lá, São João É isso É? É isso É isso É isso É isso É isso A gente não quer tirar foto não, é só tampado. A gente não quer tirar foto não, é só tampado. A gente não quer tirar foto não, é só tampado. A gente não quer tirar foto não, é só tampado. A gente não quer tirar foto não, é só tampado. A gente não quer tirar foto não, é só tampado. A gente não quer tirar foto não, é só tampado. A gente não quer tirar foto não, é só tampado. A gente não quer tirar foto não, é só tampado. A gente não quer tirar foto não, é só tampado. A gente não quer tirar foto não, é só tampado. A gente não quer tirar foto não, é só tampado.